E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui uma placa-mãe que a Gigabyte mandou pra gente aqui, a nova Z590, que é o novo chipset da Intel LGA 1200, só que, dessa vez, da 11ª geração de processadores, tá? E nós iremos conferir essa placa-mãe aqui em detalhes hoje e, enfim, obviamente, teremos que ter um processador também pra isso, né? E sim, eles mandaram pra teste também o novo Core 9-11900K que está aqui dentro dessa caixa, tá? E a gente vai fazer o unboxing dessas duas coisas, só que tem um porém. O review hoje é apenas da placa-mãe, tá? Não do processador. O processador eu vou fazer um vídeo à parte, completo, detalhado sobre ele, tá? Então, hoje nós iremos conferir aqui. Primeiramente, agradeço a Gigabyte, tá? Por ter mandado a Z590 aqui pro nosso canal. Esse daqui é um modelo Pro AX, certo? Então, é um dos modelos topo de linha que eles têm. A Horus, ou seja, é um modelo um pouco mais interessante aí pra fazer um overclock ou algo tipo assim, certo? Aqui atrás da caixa tem algumas especificações da placa-mãe, certo? Mas a gente vai conferir aqui em detalhes tudo que ela tem de recursos pra poder oferecer pra gente, certo? Então, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Também espero o seu like aí embaixo, que é muito importante. É o teu like que motiva aqui a gente cada vez mais criar conteúdos diferentes aqui. Também se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem e ver o que a Z590 é capaz e tudo que ela tem de recursos pra oferecer pra gente. Vamos lá! Então, pessoal, vamos fazer o unboxing aqui da placa-mãe e depois vamos fazer o unboxing aqui do processador, tá? Já que não tem muita coisa aqui no processador, mas ok. Vamos fazer o unboxing permanente aqui da placa-mãe, certo? Então, vamos chegar aqui. Pode chegar mais perto pra galera dar uma olhada aqui em detalhes. Abrindo aqui a caixa, nós já temos a placa-mãe aqui. Olha aí, que coisa linda demais essa placa-mãe aqui, hein? Vamos abrir aqui. Aqui já tem a caixa da placa-mãe. Aqui embaixo, vamos ver o que a gente acha aqui. Aqui nós temos o guia de instalação, certo? Também nós temos aqui algumas outras coisas, como, por exemplo, o manual da placa. Aqui o completinho, bonitão, a Horus, como sempre aqui, ó. O manual de instruções, como a gente sempre fala. E perfeito. Aqui embaixo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá lotado de coisa aqui, meu querido, ó. Placa-mãe premium mesmo, hein? Então, aqui nós temos dois cabos SATA de dados, mais dois cabos SATA de dados. Ou seja, temos quatro cabos de dados aqui, né, pra SD, SATA 3 e também HDs. E aqui nós temos alguns medidores de temperatura, né? Aquele sensor térmico, digamos assim. Vamos ver aqui, ó. Isso mesmo. E aqui nós temos um cabo pra RGB, certo? E basicamente é isso aí. Então, essa é a placa-mãe. E a gente vai dar uma olhada agora nela em si, certo? Que está aqui dentro dessa caixa, muito maravilhosa. E vamos lá. Deixa eu abrir, então, ela e já voltamos. Então, perfeito, pessoal. Depois que a gente abriu aqui a placa-mãe Z590. Olha só que placa-mãe bonita, hein? Placa-mãe muito bem construída e, mais uma vez, logo a gente vai dar mais detalhes dessa placa-mãe. E também, obviamente, a gente vai testar. Vai entrar na BIOS também e ver todos os recursos que você pode extrair dessa placa-mãe, certo? E aqui do lado a gente vai ter um Core 9. Olha aí, ó. Estão abrindo aqui a caixa da Intel. Essa daqui é uma caixa diferenciada. Nunca vimos no canal isso aqui, tá? Olha que coisa linda, hein? Então, ó. Design to game e tal. Aqui tem um quadradinho da Intel aqui. Você pode conferir. Ele dá pra tirar daqui. E olha aí, ó. Aqui dentro está o poderoso. Dizem, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, tá aqui o Core 9 11900K, né? Dentro desse negocinho aqui. E a gente vai dar uma olhada também depois nesse processador, né? A gente vai fazer um vídeo sobre a parte completinho, só sobre ele em jogos e tal, tá? Mas hoje é da placa-mãe. E pra poder funcionar a placa-mãe, a gente tem que ter um processador. Então, quem mandou de empréstimo pra nós aqui também foi a galera do Gigabyte. Agradeço a eles aí pela confiança. Então, vamos lá ver o que essa placa-mãe tem a oferecer pra nós. Bora! Então, pessoal, vamos começar aqui fazendo um overview da placa-mãe. O que ela tem de recursos aqui, falando aqui diretamente dela, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o LGA 1200, né? Ou 1200, que é o novo LGA da Intel. Só que esse aqui, né? Esse chipset Z590 é preparado apenas pro décimo e primeira geração de processadores Intel Core, certo? Então, é uma placa-mãe um pouco mais robusta pra isso aqui também. Nós temos aqui 13 fases no VRM, né? Ou no modo regulador de tensão. O que ajuda bastante aí pra você poder colocar um Core 7, um Core 9. E a placa-mãe suportar esses processadores, tá? Então, nós temos as fases dos módulos aqui, certo? E em cima disso, é muito interessante, né? Em placas-mãe mais high-end, a gente tem isso aqui também, que são os dissipadores, tá? Os dissipadores, já tá falando o nome, né? Dissiparam o calor, né? Eles dissipam o calor gerado por esse módulo relógio de tensão. Já que o processador que vai ser incluso aqui, ele já vai ter uma tensão muito maior, vai exigir muito mais da placa-mãe e precisa de uma dissipação de calor, tá? E nós temos aqui isso muito interessante nessa placa-mãe, tá? Tem uma outra placa-mãe que eu analisei, que foi aquela Z490, que é bem parecida em questão de dissipação aqui, né? Então, no caso, são bem robustas, placas-mãe mais robustas pra esse tipo de coisa. Temos também quatro deslotes de memória RAM sendo em Dual Channel, certo? Dois e quatro ou um e três. Repare também que eles têm umas proteção extras aqui, ó, tá vendo? Também são mais robustos aqui esses slots e também bem mais construídos. Falando então de entrada de fã e também sysfã, pra você poder colocar seus fãs, seu cooler ou até water cooler, vamos contar aqui comigo. Uma pra CPU, duas pra CPU, então no caso são duas, mais uma aqui atrás, mais uma aqui em cima, então são três, quatro, cinco, seis, sete. E eu acho que é isso, então são sete entradas aqui pra CPU e também sysfã. Temos algumas entradas aqui também pra LED RGB, caso você queira, né? Aqui nós temos três PCI Express, esse aqui é o X16, né? Que é o completo, 4.0 já, né? Se você tiver toda essa tecnologia, já é 4.0. E esses dois aqui de baixo são apenas X4, ou seja, não fazem ali as 16 pistas, né? Só apenas pela metade aqui, na real, um terço, né? São X4, então. E essa daqui é X16, 4.0. E aqui em cima, esses dissipadores aqui, ó, são pros slots M2, tá? Esse aqui também. E a gente vai tirar ele aqui pra mostrar pra vocês como eles são internamente e também como eles funcionam na realidade, né? Então, vamos lá. Então, retirando aqui os dissipadores da placa-mã, a gente pode conferir que tem quatro slots aqui pra SSD M2, né? No caso, são SDs com o Mini PCI Express aqui pra você poder colocar diretamente na placa-mãe, certo? Todos eles têm uma velocidade muito interessante. E olha só, os dissipadores aqui, ó, eles são muito bem construídos também. Contém thermal pads pra ajudar também na dissipação do calor na hora que você estiver usando aqui esses SSDs M2, tá? Então, eles são entrada também NVMe. Todos eles têm o conector aqui NVMe, certo? E, basicamente, é isso aí. Se você quiser colocar aqui um dissipador, você pode. Ou se você quiser utilizar o dissipador do próprio M2, também pode. Cabo de 24 pinos, certo? Aqui ao lado, padrãozão. Aqui em cima a gente tem um cabo de 8 pinos mais 4 pinos pra poder ajudar na alimentação aqui para o processador. Dissipador em cima do chipset. E aqui nós temos alguns capacitores de áudio de altíssima qualidade também, que ajudam bastante aí a você ter uma qualidade de áudio mais interessante. Uma das coisas mais legais que eu gosto desse tipo de placa-mãe aqui, galera, é que ela já vem diretamente com o espelho. Isso aqui você não precisa se preocupar, tá? Porque, geralmente, eu perco o espelho de placa-mãe. O espelho é essa parte aqui, ó, né, que você tem pra você poder instalar diretamente também no gabinete, certo? Pra não ficar aquele buraco. E esse tipo de placa-mãe aqui já vem com isso e elas são interligadas nos dissipadores. E eu acho isso muito bacana. Falando então na parte aqui ao lado, né, lateral, temos aqui 4 USB 3.2, ou seja, são USBs de altíssima transferência de dados. Mais 2 USB 3.2, sendo que esse daqui é próprio pra BIOS por conta do Q Flash, que a gente vai dar uma olhada nisso aqui também. Algumas entradas de áudio, USB tipo C e também alguns USBs 2.0. Falando do Q Flash, que é algo muito interessante nesse tipo de placa-mãe, o Q Flash é esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Tem um botãozinho bem interessante aqui, ó. Pra que serve esse botão aqui? Quando você quiser atualizar a BIOS, você não precisa colocar nem processador e nem memória RAM. Apenas você colocando a BIOS no pendrive e espetando aqui nesse slot aqui de USB, você aperta aqui nesse botão e ele faz a atualização automaticamente. Sem memória RAM, sem processador, apenas conectado na tomada com a fonte de alimentação. Bacana, né? Então esse daí é o Q Flash. Bateria padrão aqui, certo? E é isso aí, cara. Esse é o overview aí da placa-mãe. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos ligar essa placa-mãe e ver como que é a BIOS internamente, tá? Então, bora lá. Perfeito, pessoal. Olha só, já está montada aqui a nossa bancada com a placa-mãe Z590. Coisa linda demais. Se você junta aqui com memórias RAM RGB e tudo mais, olha só que bacana. Sobre esse water cooler aqui eu não vou falar muito, tá? Vai ter um vídeo completo também sobre ele, certo? Mas vamos lá. Então nós temos aqui a placa-mãe em funcionamento, certo? E também já temos aqui a BIOS ligada. Já funcionou, deu vídeo aqui certinho, tá? Esse processor aqui, ele tem placa de vida integrada. Uma coisa muito bacana aqui, galera. Não tem HDMI aqui pra você poder colocar na placa-mãe, certo? Com vídeo integrado. Aqui só tem apenas DisplayPort, que é uma versão um pouco melhorada do HDMI, digamos assim, né? Suporta frequências maiores e etc. Então, fechou. Então nós temos aqui a Z590 em funcionamento. Na BIOS aqui, galera, olha só que interessante. Tem várias coisas aqui legais. Eu acho que essa BIOS aqui é a padrão mesmo da Horus ali, né? E eu acho bastante completa, né? Dependendo ali da placa-mãe. Então vamos lá. Primeiramente, temos as informações gerais, né? O nome da placa-mãe, o modelo, a versão da BIOS, o CPU. No caso, nós temos aqui o Core 911 900K. E aqui algumas coisas como temperatura também, frequência e voltagem, etc. Advanced Mode, mais uma vez. Nós temos todas as configurações aqui pra você poder fazer aquele overclock lindo, se você gosta de fazer isso, né? Se você gosta de... Se você é entusiasta nessa área. Não só do processador, que é nessa área aqui, mas também da memória RAM, que é nessa área aqui, certo? E aqui embaixo dá pra mexer em tensão, etc. e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. Em Settings, nós temos aqui algumas outras coisas, como Platform Power, Ioports e tudo mais, tá? Então tem várias coisas aqui a mais também. Aqui o System Info, muito mais informações detalhadas do sistema. Boot, que eu vou colocar aqui o sistema aqui pra poder fazer o Boot, no caso o Windows. Não tem nada aqui de HD e SD ainda. E Save and Exit. Então no caso é uma BIOS completa, né? E essa placa-mãe, ela dá suporte aí pra você poder fazer um overclock, etc. E nós iremos fazer o seguinte, galera. A gente vai estressar essa placa-mãe aqui, tá? Estressar o processador na realidade e ver até onde vai a temperatura aqui na placa-mãe, certo? Não no processador, mas na placa-mãe, beleza? Que é o foco aqui do vídeo, tá? Então vamos ver o que essa placa-mãe aqui tem a oferecer pra gente. Ah, e uma outra coisa. Se você tem interesse em aprender montagem de computadores, manutenção de computadores, quiser trocar peças e tudo mais, quiser aprender também como é que funciona o computador e quer entrar nesse mercado de hardware, não tem ideia, não tem conhecimento pra isso, o nosso curso completo está na descrição do vídeo pra você poder aprender o passo a passo, né? O tutorial completo do zero até você montar o seu PC completo, tá? O link está na descrição. Corre lá que com certeza você vai gostar. Agora vamos voltar pro vídeo aí. Então a placa-mãe já tá em ação aqui, certo? Já liguei também o Windows, já subi no Windows aqui. O nosso Core 9, ele tá aqui em 40 graus mais ou menos. Só que o que importa pra gente aqui é o tanto que ele tá consumindo e também a temperatura da placa-mãe. Então vamos ver aqui quanto tá consumindo agora. Ele tá girando em torno ali, ó, o Average no caso, tá girando em torno de 30 watts mais ou menos, tá? Então vamos fazer o seguinte. No AIDA64 a gente vai fazer aquele estresse básico que a gente sempre faz, né? Testabilidade e tal. Aqui vamos estressar tudo isso aqui. Estressar não só a CPU, mas também a FPU, o cache e o System Memory, ou seja, a memória também, tá? Então perfeito, vamos clicar aqui em Start. Começou o estresse ali, certo? A temperatura do processador não importa pra gente agora, certo? Apenas da placa-mãe. Isso aqui importa mesmo. Só pra ter uma base aqui, o Core 9, então, já está em 70 graus, certo? E ele já foi ali, ó, pra 155 watts de potência, tá? Então vamos dar uma olhada aqui na placa-mãe. Ó, mirando ali no VRM, no caso nas bobinas, tá? Tá ali em 40 graus, certo? Em cima, vamos dar uma olhada aqui em cima, 35 graus, certo? Então no chipset aqui, então, vamos ver, 39 graus. Aqui também já tá um pouquinho mais quente, né? E aqui na bobina aqui, né, nos MOSFETs da memória, vamos dar uma olhadinha aqui, a 31 graus. Então, ou seja, tá entre 30 e 40 graus mais ou menos aqui a placa-mãe. O processador chegou a consumir 170 watts, tá? Então é bastante coisa. Vamos dar uma olhada ali. Então se passou mais um minutinho aqui, vamos dar uma olhada mais uma vez a temperatura. Ó, já subiu aqui pra 43 graus, vamos ver aqui em cima. 35 se manteve, aqui nas memórias, vamos ver aqui, 32. E aqui no chipset, vamos dar uma olhada aqui, 39, tá? Então tá se mantendo aí nessa faixa. É em volta ali do processador, ó, tá? 35, 36, vamos ver aqui do outro lado também, 33, tá? Tá nessa faixa aí. Então vamos esperar aqui mais uns 5 minutos mais ou menos, depois eu volto pra ver mais uma vez a temperatura. Vamos lá. 5 minutinhos então de estresse, já tá indo pra 6 minutos ali, certo? Vamos dar uma olhada então como é que tá a temperatura. O processador agora tá consumindo 155 watts, tá? Então vamos lá. Mais uma vez aqui ao lado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, subiu pra 50 graus já, tá? Mas é uma boa temperatura. A gente tá falando aqui, galera, de um core 9, tá? Um core 9, negócio pauleira mesmo. 45 graus. Chipset, vamos dar uma olhada aqui em cima do dissipador. 40 graus. Aqui do lado, na memória, 33 graus, tá? Então tá... Cara, tá na faixa. Tá bacana, tá bacana. Aqui do lado do processador, ó, mais pra baixo aqui, 36 graus. O negócio mesmo pega aqui do lado, né? Nesse VRM aqui, ó lá, nas bobinas. 43. No dissipador de calor aqui, ó, bem em cima, ó, tá vendo? Pega ali então 47 graus. É isso. E vai girar em torno disso aí mesmo, tá? Acredito que dentro do gabinete não mude muita coisa por conta que você vai colocar fãs ou algo do tipo assim, né? Mas aqui não temos... O ar-condicionado tá desligado, tá? A gente tá aqui mais ou menos numa temperatura ambiente de 27, 28 graus mais ou menos. A temperatura ambiente aqui dentro da sala, tá? Tá tudo fechado aqui. E tá isso aí que vocês estão vendo, tá? Então é isso aí, galera. Girar em torno de mais ou menos 40, 50 graus ali. Não sai muito disso, certo? Já tá indo pra 8 minutos de teste e fechou, cara. Tá estressado 100% do processador. Tá puxando muita coisa. E a placa-mãe tá conseguindo manter uma temperatura muito interessante, tá? Não só a placa-mãe, mas esse carinha aqui também. A gente vai fazer o review dele, cara. Gostei bastante dele, hein? Vamos lá pra conclusão final dessa placa-mãe aqui. Enfim, é isso aí. Seguinte, então, pessoal. Aqueles testes que a gente tinha feito aqui agora há pouco foi com a BIOS desatualizada, né? Foi com a versão da BIOS F3, certo? Que é uma versão um pouco mais desatualizada. Agora, eu atualizei a versão da BIOS. Coloquei a F6X, eu acho. Mas, enfim. Que dá mais estabilidade à placa-mãe e tudo mais. Então, dá uma melhora significativa em vários aspectos, né? Então, com a BIOS atualizada, eu já fiz aqui, ó, o teste de estresse. Já tá correndo ali os 5 minutos. Já tá indo pra 6 minutos daqui a pouco. O processador, galera, ele ficou na casa ali, ó, dos seus 65 graus, tá? 65, 66 mais ou menos. E ficou variado. Ó, 63 e tal. 62. Então, ele até teve uma melhora ali por parte, talvez, até dos controladores ou algo do tipo assim. Que ajudou a refrigerar, tipo, alguns graus no processador, certo? Por conta dessa atualização de BIOS. Outra coisa também. Vamos refazer aqui o teste pra ver se teve alguma alteração no teste aqui de temperatura dos módulos de tensão aqui e algo do tipo, tá? Então, bora lá. Aqui do lado, nas bobinas, ó. Vamos ver, tá? 51 graus. Não mudou muita coisa, né? Pra cima aqui, então. 44 graus. Aqui nas memórias. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. 34 graus nas memórias. E aqui em cima do chipset, vamos ver? 43 graus, certo? Aqui embaixo do processador, ó. Na casa dos seus 38, tá? É, não sai disso aí, não. 38, 39 graus, mais ou menos, tá? Aqui em cima desse dissipador, vamos ver? 50 graus. É, realmente o bicho pega aqui, né? Aqui que o bicho pega, né? Olha lá, 48 graus. Então, fechou, cara. Em CPU Packed Power, lá, ó. Ele está consumindo 130 watts, ó. 130, 132 foi a máxima. E tá girando em torno disso aí também, certo? E é interessante, né? Que você sempre mantém ali a BIOS atualizada pra você poder, principalmente, ter a melhor estabilidade possível na sua placa-mãe, tá? Então, esse aí é um motivo muito interessante pra você poder atualizar a sua BIOS, certo? Então, fechou, cara. Placa-mãe muito bonita, hein, galera? Olha aí, ó. Que coisa linda. Então, Z590 Horus Pro AX. Essa placa-mãe aqui, a gente pode conferir que sim, é uma das melhores placas-mãe que já passaram pelo canal aqui, né? Tem a Z490, que a Gigabyte também mandou pra gente aqui. E, cara, são placas, assim, muito bem construídas, tem uma ótima refrigeração em questão de dissipação também. Então, é uma placa-mãe que tem suporte aí pros melhores processadores ali da linha Core, no caso, Core 9, Core 7 e tal. E, obviamente, se você quiser até você fazer um overclock ali, tranquilamente você pode. Outra coisa que eu esqueci de falar durante o vídeo, galera, é que as três entradas aqui do slot M2, elas são 4.0. Ou seja, também tem essa tecnologia aí, tipo, como eu posso dizer, lançamento, né? Digamos assim. Então, você pode aproveitar aí também a velocidade mais absurda que você pode ter nos SSDs M2 NVMe, certo? E a outra coisa, essa placa-mãe aqui, ela conta com um ano de garantia, tá? Então, isso é muito importante ressaltar também nos vídeos sobre a garantia também dos produtos, né? E é isso, cara. Placa-mãe muito completa, tá? E eu quero que você deixe nos comentários aí embaixo o que você achou dessa placa-mãe, se você compraria ou não compraria, tá? Na real, hoje em dia, a gente sabe que o hardware tá muito caro, né? Hoje acaba não compensando tanto assim comprar muita coisa, mas mesmo assim, pra quem tem um orçamento um pouco maior e quer realmente investir nesse negócio, essa placa-mãe, com certeza, você pode dar uma olhada nela, com certeza, vai servir bem, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. E é isso aí. Encontramos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, quem tamo junto. E é nóis! E é nóis! E é nóis!